O primeiro da sala, o número 3 é o Maxito. Tu vai falar pra mim se tu quer caro, se tu quer coroa, cachorro, que agora vai começar a botaria braba. Eu quero coroa. E foi exatamente o que deu ali, coroa, meu paisa. Fala pra mim. Ele começa. Eu vi que começa? Pode ser. É isso. Ader, se tu tá ligado daquela forma, né? São 30 segundos, cachorro. Eu vi que vai ter que vir a maçã daquele formato maneiro, certo? Ai, ai, ai. Eu já tô sentindo... Nossa, filhote. A chama, mano, um bebe. Posso puxar um grito, mano? Lógico. Bem geral, bem geral. Pode falar palavrão, né? Pode. Demorou, então. Vou puxar aquele grito, aí. Bem geral, bem geral, bem geral, bem geral. Aí, aí. Isso é batalhar da leste, o certo é não fechar com o errado. Cê me se for seu amigo, vai pra casa do cara. Vai pra casa do cara, vai. Batalhar da leste, o certo é não fechar com o errado. Aí, aí, aí. Não fecho com o errado. A oportunidade fecha pra você. Do mesmo jeito que a porta da morte se abre. Pois o Luffy é tipo o Neymar no ataque. Certeza que se eu venho é apenas para causar barque. Não perco no placar e se perco em fama. Do mesmo jeito que eu venho pra quebrar esse cara. Enquanto eu sou tipo o diabo do pentagrama. Aí, o CT entrou bulgara no deserto do Saara. Tá em desvantagem. Vai ficar na seca. Do mesmo jeito que eu tenho linguagem. Então aceita. Sabe por que cê não tem na peita? Eu vi e tenho muito jeito. De trejeito eu tenho minha própria jeita. Então calma. Pois eu sou tipo até o Murica. E do mesmo jeito eu carrego essa jaqueta. Sabe por que que você perdeu? Porque cê pode chamar o Ridan. É lua cheia. Chamar a sua seita. Eita, se tu até o Murica. Qual que é o Fito, Maxito? Vai deixar essa questão aí dessa situação, maluco, se comparando assim com o seu bro aí, parça. E aí, Ado? Aí, satisfação, meu filho. Da hora. Aí. Aí. E é a porta da morte que se abre, só que eu vou adquirindo. Eu tenho Deus comigo, então eu passo sorrindo. Você tá ligado, mano, que o Fito é cabiloso. Você é o diabo, você é um puta de invejoso. Até por que eu tô te falando, ô camarada. Tô vendo que seu terno não tá valendo, não é de nada. Até por que se valia muito, não era nada. Você sabe que eu tô matando, né, essa pegada. Você fala de Murica, então tá bom. Porque você não tem a bênção de Deus. Eu controlo o meu guidom. Eita. Os caras chegam brabo, filhote. São as referências aí, certo? Máximo respeito. O bagulho é o seguinte. A votação, família, vai brotar aí na tela de vocês. Como tá os números aí, ó. O Lil V que começou e o Maxito que terminou. Só que o número do Maxito é número 1, porque ele tá na esquerda. O número 2 é do Lil V, certo? Só tá o número invertido, mas a ordem é Lil V começou. O Maxito que acabou de terminar a votação. Quando aparecer na tela, vocês botam aí no chat, certo? O seguinte, tio. Maxito, eu vou ter que te passar uma visão do Beo, filhote. Tá suave. Lil V 1 a 0, tá ligado? Suave, cachorro. Puta que pariu, cachorro. Tu vai ter que chegar como agora no ataque. Tu tá ligado como é que é, né? Nada tá perdido, cachorro. Vem que vem, Adry, porra. Solta aquela braba pra nóis. Adry? Adry? DJ não aguentou a fritação. Ai, me soltou, soltou a braba. Aê, família. O que que é batalha boa, grito o quê? Ei, ei. O que que é batalha boa, grito o quê? Ele pode acreditar, do well. Everybody try to run, 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 run now. Até porque cê sabe, mano, eu não sou animal. Eu sou MC de verdade, cantando em valores plural. Eu tô inventando um idioma. Cê tá ligado, meu parceiro? Até porque agora eu sou tiro certeiro. Eu invento idioma porque sou vagabundo. Quero inventar plural pra poder falar com todo mundo. É de coração por coração eu posso travar. Só que nessa fita, mano, eu não vou indagar. Porque se isso é meu sonho, eu vou chegar. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer o estar por lá. Você pode até ganhar. Parabéns. Só que eu vou tá de merced, doando todos os meus bens. Eita. E aê, Lil V, qual que é a fita, família? Aê. Aê. Demorou, 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 demorou. Aê, 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 aê. Andrade, qual que é da fita, eu prefiro rimar com você. Porque o cara da minha frente não consegue responder. Do mesmo jeito que rima, né, demente? Pois quando você rima, cê não é bom. Cê só gagueja na minha frente. Não tem erro aqui. MC só tem aceito. Se você quer errar, então pode virar o beco. Do mesmo jeito, cê fala até do satã. Lil V não é o cubo naquela sala atrás do seu texto. Ou faz a invocação do mal. Pois o demônio tá na sua frente. Pena que não tem espírito. E no mesmo jeito, minha caneta é o definido. Pois no meio do instrumental, ouço meu próprio olírico. Aê, é satírico. Do mesmo jeito, então traz essa ativa. Pra ver se cê rima de boa. Pois poeta que é poeta, não liga pra isso. Eu não falo pra todo mundo. Minha voz já ecoa. Eita, porra. Deu logo uma errada, filhote. Vai segurando. Boa, caralho. Só que não ouvi muito bem, mano. Tá muito ruim o meu fone, velho. Caralho. Aí é foda, mano. Mas o bagulho é o quê? Vocês vão votar agora de novo, família. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Maxito? A votação vai brotar aí na tela? Quando eu votar aqui do meu lado, a caixinha preta, vocês podem votar. São os mesmos números. Só que agora, Maxito, que começou. E o Vic terminou. A votação já tá na tela, certo? Temos um minuto de votação. Maxito foi prejudicado pelo fone. E o Vic, 2x0, certo? Maxito, mano. Muito obrigado, cachorro. De verdade, mano. Porra, tu tava na sede aí desde a semana passada de rimar. Sempre bem-vindo de rimar aí na Last Online. Demorou? Tamo juntão, mano. Dá o papo aí que tu tá mutado. Caralho, eu vi agora a votação na Twitch. Ah, perdi. Aí, galera. Valeu, mano. Foi mal. Eu mesmo me prejudiquei por causa do fone. Não tô ouvindo nada, tá ligado? Mas valeu andar de mais uma vez. Valeu lhe ouvir. Vou tentar o sorteio de novo com o fone melhor. E é nóis, rapaziada. Se você quiser falar comigo, manda um burro no chat que eu não tô ouvindo nada. É nóis. É isso. Tamo junto, mano. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti